Então ela pergunta, pergunto, ela pergunta assim, pastor é normal ter medo de casar e ter filhos e dar errado? É normal, nós temos medo de tudo, mas a gente tem medo de andar de bicicleta, mas se a gente não andar, a gente nunca vai andar. Entendeu menina? É, se deu certo com outros, dará certo com a gente também. Você tem que pensar positivo, se você ficar com esse medo, medo de casar e ter filhos, então você nunca vai casar e nunca vai ter filhos. E pode até ser pior, casar e dar errado e ter filhos e dar errado, porque o medo atrai o mal. Devemos ter precaução e fazer a nossa parte, o resto é Deus que manda. A gente faz a nossa parte, a gente não pode fazer a parte dos outros, a gente faz a nossa parte. Não tenha medo de dar errado, que tudo nesta vida pode dar errado e pode dar certo. Até igreja, tem gente que bota, eu conheci uma grande igreja, uma grande igreja, o pastor tem até um avião. Não, tem um helicóptero. O pastor tem um helicóptero. Ele botou uma grande igreja e deu errado. Então, se fosse assim, eu boto e dá certo, a gente fazia tudo para dar certo. Na vida, tudo pode dar certo e pode dar errado, mas com fé em Deus, tudo dará certo. Tudo dará certo. Faça a sua parte, agora pense positivo. Olhe para os exemplos positivos. Você tem medo de casar, então olhe para os exemplos positivos que casaram. Você tem medo de ter filhos e dá errado. Então olhe para as pessoas que tiveram filhos e deu certo. E às vezes nem tudo dá 100% certo, nem dá 100% errado. Às vezes dá metade certo, às vezes dá metade errado. Medo trava tudo, o pastor. Trava, trava sim. Trava sim. Mas você não vai, porque o medo ele protege. Mas o medo demais aprisiona. É, o medo demais aprisiona. Deus abençoe meus filhos, Gabriel, Ruth e Miguel. Amém. Eu digo amém. Então, a outra menina que perguntou, a resposta é, temos medo de andar de bicicleta e cair? Temos. Mas se a gente nunca andar de bicicleta, a gente nunca vai andar de bicicleta. Bota as rodinhas, vai devagarzinho. Vai olhando os exemplos positivos. Você é um exemplo positivo. Tu? É. Você não é filho de um homem e de uma mulher? E você não está aí falando comigo? Então, queira ou não, alguma coisa deu certo. Né? Ou você deu errado. Então, não tenha medo não, tá? E alguns medos, por exemplo, ah, eu vou ter filho, vou ficar frouxa. É o que mais se fala entre a mulher. Você está errada. Mulher que tem filho não fica frouxa. Se tiver de ficar frouxa, já é virgem e ainda já é frouxa. Tá? A questão é, pode ter filho que fica rochadinho da silva. Ah, eu posso ter filho e meus peitos cair. Vai cair de todo jeito. Ninguém chega a 90 anos com os peitos duros. Tá? Então, e tem gente que é virgem e os peitos caídos. Então, não é isso não. Cuidado com os medos. Os medos aprisionam. Temos que ter. Mas, assim, ter... O medo é como se fosse um remédio. Você tem que tomar, mas não demais. Se você tomar demais, o efeito é contrário. Você trava, como falou aqui a nossa amiga, trava e não sai nada. Ah, pastor, e se eu tiver... Se eu me casar e o homem bater em mim? Aí você bate nele, velho. Mas não bate não. Não bate não. Eu conheço mulheres que casaram por acreditar em Deus. Se deram muito bem. Por que você não se dá? Né? É. Então, quais seriam os medos? Casar e o homem não me amar? Ama? Ama. Quem ama? Quem ama qualquer coisa serve para relembrar. Quem ama gosta do jeito que você é. Gosta do seu cabelo, do seu cheiro. Né? É possível. Agora você nunca vai saber se vai dar certo se você não tentar. Tenta. E se der errado? Aí se você for pensando assim, meu amigo, aí... Aí não dá, entendeu? Não dá. A maioria das pessoas que não se casam, não se relacionam, é com esse medo aí. Fica com medo, com medo, com medo, com medo. Às vezes é trauma. É trauma de um namorado. Aí fica presa para sempre. E é triste. Uma pessoa presa na sua própria vidinha ali. Não teve filhos, não teve marido, não fez amor, não tem casa, não tem nada. Então, o que é que essa pessoa vem fazendo nessa vida? Né? Filho é tudo de bom nessa vida. Se Deus tivesse permitido, eu teria tido mais uma. Querem. Querem espíndola. Obrigado, querem. Suas filhas são lindas. São duas Mary Moreau lindas. Né? Você luta muito por elas. Mas eu tenho certeza que, se fosse para fazer tudo de novo, você fazia. Deus vai te dar um novo caminho. Né? Ok? Então, cuidado com os medos, tá? Porque os medos podem te aprisionar no inferno. O inferno da alma. E qual é o inferno da alma, pastor? Solidão. Solidão. Dá um tempo e vai saindo. Né? É errado pensar em não ter filhos? Não. Quem quiser, faça o que quiser da vida. É. É errado pensar. Nada é errado. Você quer pensar que não quer ter filhos? Pronto. Né? O problema é que você, quando chegar na velhice, homem é hoje, não é amanhã. Mulher é hoje, não é amanhã. Mas filhos são para sempre. E nem pronto tem só um, tá? É bom ter mais de um, que se um não gostar de você, os outros gostam. Então, vamos embora. Mas é um conselho, né? Mas o resultado só virá, infelizmente, na velhice. Como eu acompanho muitas mulheres, tem coisas, gente. Tem coisas que são tão fortes que dá vontade de chorar, tá? Eu não estou querendo fazer draminha, não. Por que os pastores não falam isso? Porque cada um fala o que quer, velho. Mas tem coisa que dá certo. Pastor, eu estou aqui numa casa, olhando para o teto, sem ninguém, sem marido, sem nada, sem nada, sem nada, sem filho, sem nada. O que é que essa pessoa fez? Então, assim, nós somos o exemplo que ter filhos é bom. Porque você é uma filha. Eu também não sou um filho. Se minha mãe não resolvesse me ter. É. Se minha mãe não resolvesse me ter. Mas minha mãe resolveu me ter. É. Então, nasceu Joi, sim, de Assisinho. Entendeu? Agora, a ideologia é essa, né? É cancelar. Eu vi um cara na internet falando... Ele só ficou falando mal só da... Porque eu gosto muito daquele país que está em guerra, né? Eu acho muito legal. Gosto muito. E lá, eles valorizam muito a família e filhos. E o cara estava na internet criticando coisas boas de lá. É um vídeo que ele diz o que eu não gostei da Ucrânia. O que ele não gostou da Ucrânia é tudo o que eu gosto. Então, ele é omitido. Eu acho, né? Porque é o seguinte, ele não gostou da Ucrânia porque as mulheres querem casar, ter homens e ter filho. E ter família. Ele acha que isso não é legal. Ele não gostou da Ucrânia porque todo mundo diz, bom apetite, se vê você comendo. Puxa, isso incomoda, né? Pode dizer mil vezes, bom apetite, bom apetite, bom apetite. Obrigado, obrigado. Ele se incomodou porque lá... Cada casa que você vai, você tem que tomar café. Comer pão. Ele achou ruim. Então, ele acha ruim tudo que é bom. Porque eu amo isso aí. Está entendendo? Às vezes não tomo porque é muito. Então, as mulheres são risonhas, brincalhonas, não são omitidas, são as mulheres lindas, maravilhosas, todo mundo sabe. E elas gostam de ter família. E elas gostam de homem. E elas gostam de homem assim, para casar. Então, para ele, isso foi horrível. Ele acha que ele tem o direito, tudo bem, ele tem mesmo, né? De querer namorar, só para namorar, e não ter filhos, e não casar. Esse papo de casar é muito chato. De querer que eu fique tomando café e dizendo, bom apetite, bom apetite, bom apetite. Que cara chato. Elieto Vieira diz, é. Que chatice. Eu assisti o vídeo dele, eu disse, não, eu vou ver aí a opinião dele sobre a Ucrânia. Bem, eu gosto da Ucrânia, tá? A Ucrânia é primária. Veja um vídeo aí nosso sobre a Ucrânia. A Ucrânia é primária. As qualidades da Ucrânia é muito grande. Mas muito grande. Tanto a Ucrânia como a Polônia. Você chega na casa de um ucraniano, ele vai te oferecer café, ele vai te oferecer queijo, ele vai te oferecer comida. E isso é ruim, gente? Se você está com dieta, você diz, não, estou com dieta, não vou comer. Isso é ruim, é? Me diga. Se tem uma loura daquela linda, maravilhosa, e fica rindo para você, e escuta você, é ruim isso aí? Não, ela tem que ser metida. Porque ela não tem que ser metida, é o jeito dela. E se ela quer casar e ter filhos e ter um marido? Ah, essa mulher e tal. Ei, é. Ah, eu não gostei disso. As mulheres só querem casar, ter homem. Não. Apoio vá para as que elas que não querem, que nem gostam. Então, assim, eu achei muito chato o comentário dele. Bem, mas o comentário dele, ele pediu opinião, não deu opinião, tá? Não deu opinião. Mas eu achei muito chato, que tudo que ele achou ruim, eu achei o máximo. É, tudo que ele achou ruim. Pastor, eles ficam em cima, perguntando se você quer alguma coisa, tá tudo bem? Como é que vai? Quer mais um pedacinho de comida? Quer mais um cafezinho? Você comeu bem? Bom apetite, bom apetite, bom apetite. Ai, que povo chato, ele dizendo, né? Eu achei isso maravilhoso, eu vou para a Ucrânia. É, eu queria que um filho meu casasse com uma ucraniana. Por que não? Né? Por que não? Já gostei da Ucrânia, pastor. É. Deixa eu ver mais. Já gostou ou foi, Gerson? Vá para lá, Gerson. Vá para lá. Porque aí você... Tudo que ele... Ele diz, não, as mulheres são assim, prestam muita atenção em você. Elas ficam em cima, desejando bom apetite e tal. Ô, rapaz, reclamar de uma coisa boa dessa? Hã? É. Então, é. Então, assim. Bem, tudo dará certo se você acreditar. Tudo depende da sua fé. Ou você usa a fé ou não usa. Medos nós temos, tá? Porque somos humanos. Quando a gente vai casar, a gente tem aquele medinho na coluna. É como se a gente mergulhasse numa piscina. Né? Mas a gente casa para viver e ser feliz, ter filhos. Né? É. Vou para lá, pastor, Gerson. Vá. Vá que será bem recebido. A fama da Ucrânia é que eles são extremamente cortês. Extremamente cortês. Risonhos e brincalhões. Tá? É. Então, é. Bem, é isso aí. Então, não deixe o medo aprisionar você, não, tá? Você tem que viver a época. E não deixe o tempo passar. Que depois que o tempo passar, você vai querer se mexer. Já é tarde demais, tá? É. Então, viva a vida hoje. Bom, amanhã pertence a Deus. Né? É. Ele achou grudento, pelo jeito. Sim. Ele achou grudento, né? Mas eu não achei, né? Mas aí, cada pessoa é cada pessoa, né? Às vezes, por exemplo, você quer dar a atenção de mais uma pessoa, a pessoa acha que você está ultrapassando os limites, ou querendo alguma coisa diferente, né? É. Mas não é grudento. É porque eles são prestativos. Se você estiver numa mesa sentado, vai estar aquelas louronas tudo olhando pra você, e balançando a cabeça e rindo, e observando você. Isso é ruim, gente? Isso é ruim? E me diga sinceramente. Bem, mas ele achou, né? Então, o que Deus dê pra ele é uma pessoa bem chata, que não gosta de ouvir eles, que como se quisesse, se não quisesse dane, né? Então, pronto. Parece que tem gente que ia pra ser assim, né? Até na igreja mesmo, a gente fica com medo, porque às vezes, se a gente for babar uma pessoa, a pessoa pode pensar que a gente está com mal intenção, tá entendendo? Às vezes, a gente quer babar uma pessoa, babar mesmo, rapaz, nossa visitante, tal, a gente está com aquela honra, parece que recebeu o príncipe encantado. Aí a pessoa, xê, que frescura é essa? Mas, é, então cada pessoa recebe do jeito, né? Alguém pode receber um beijo como se fosse uma tapa, e alguém pode receber uma tapa como se fosse um beijo, né? É. O cara que fez esse vídeo é snob. É, porque nenhuma acusação do que ele disse, o que eu não achei legal na Ucrânia, nenhuma acusação do que ele achou na Ucrânia eu achei ruim. Bem, mas eu sou eu e ele é ele, né? Ele disse que a mulher presta atenção demais, fica desejando. Feliz almoço, feliz almoço, tudo bem? Quer mais um pouquinho? Tem que tomar café em todas as casas que vai, tem que sentar na mesa, conversar, fica atento, fica perto de você, fica rindo. Ai, meu pai, que coisa chata. É chata, não. É não. É não. É maravilhoso, né? É. Eu sou brincalhona, meu marido não gosta, não. É, você tem que ser brincalhona, né? É, porque aqui no Brasil o simpático é leso. É, você quer ser lascado no Brasil, seja simpático. A turma creia em você. É pastor, é empregado. Se você for um patrão legal, aí ele vai dizer, ou ele quer me comer, ou ele é besta. Aí creia no cara. A simpatia no Brasil, ela é burrice. Quem é simpático no Brasil é burro, ou é otário, ou quer pegar a pessoa. Mas cada país é cada país lá. A simpatia, viking, que eles são vikens, eslavos, a mulher é simpática com o homem. Mas não é porque quer pegar o cara. É porque elas são simpáticas. Né? É. Aqui no Brasil, se você for simpático, principalmente igreja. Tem até estudos sobre isso. Você é pastor, você tem que ser sério. Você tem que ser cara de pau. Porque se você for simpático demais com um membro, o membro dizia, aquele é um pastor, aquele é um merda. Porque a simpatia no Brasil é mal vista. Está entendendo? Acontece três coisas com simpático. Aqui no Brasil, tá? Mas é a nossa cultura. Ou ele é leso, ele é simpático porque ele é leso. Ou ele está querendo pegar você. Ou ele é burro. Mas isso não é uma regra. Porque, às vezes, a gente dá o que a gente recebe. Eu viajo muito, né? E as pessoas são assim comigo. Então, eu pretendo ser com as pessoas também. Quando eu viajo para os lugares, eu posso até citar nomes aqui de pessoas como a Emênia Gilda. Chego lá na casa dela, já tenho a cama pronta, o quarto pronto, a comida pronta, do jeito que eu gosto. Então, é uma babada, né? Eu vou achar ruim? Eu acho que é bom. É. Porque ela gosta do pastor. Mas, nos demais lugares, às vezes, ser simpático é mal visto. É mal visto. E hoje está até perigoso. Fulano está sendo muito simpático comigo. Fulano disse que a minha roupa é muito bonita. Será que ele quer comer eu? Ai, fulano falou que eu sou muito bonita. É perigoso ser simpático no Brasil, tá? É. Uma mulher simpática que os homens confundem logo. Sim, confundem logo. Ah, essa mulher é fácil, porque ela é simpática. Mas isso em outros países, não. Elas são simpáticas mesmo. Elas esquecem que são lindas. Elas esquecem que são lindas. E são simpáticas. É. É. Estou aqui em São Paulo assistindo essa live e morrendo de rir. É. Então, eu fiquei olhando assento para um rapaz. Então, não tenha medo. Tenha cuidados. Cuidados. Não tenha medo. Seja feliz. Não tenha medo de ser feliz, tá? Porque a ver a gente dá um merinho na alma, né? É. Dá um merinho na alma. Então, seja feliz e que Deus te dê tudo o que você deseja. Mas você vai ter que enfrentar seus gigantes. Uma. Eu comecei uma campanha de orar. Agora, essa oração é própria minha. Eu fico pedindo todo dia a Deus que me transforme num príncipe. Eu quero ter comportamento real. Eu não quero ser um príncipe, assim, de eu mesmo. Eu quero ter um comportamento de príncipe. Né? Então, eu disse, apoi, me revela, senhor. Qual é o comportamento do príncipe para eu ser príncipe também? Aí Deus começou a me revelar. Qual é? Primeiro, é ter coragem. Ninguém é príncipe. Já viu um príncipe covarde? O príncipe tem que vencer o gigante. E se morrer? Se morreu, lascou, velho. Morreu, morreu. O príncipe, já viu um príncipe? Por isso que eu admiro muita gente aqui no Brasil. Ah, você gosta de genar? Porque eu tenho que ter coragem, mano. Se não tiver coragem, não dá para enfrentar a fera, não. A fera é feia. Então, para você ser feliz nessa vida, você tem que ter fé, coragem. Coragem, meu irmão, coragem. Não se esqueça que Jesus também chorou. E teve coragem e foi vencedor. Nos dando o exemplo de ser lutador. Tenha coragem, pois logo, logo há de passar. Essa tristeza que te faz chorar. Meu irmão, você vencerá. Isso é um hino muito antigo, né? É. Então, eu fiquei, ah, meu Deus, para eu ser príncipe, eu tenho que ter coragem para fazer as coisas certas, como Davi teve coragem para derrubar o gigante. Aí eu fiz um vídeo chamado Como Ser Príncipe. Joilson de Assis. E eu estou ainda nessa campanha. Eu quero ser pimp. Eu quero ser pimp. É. Eu quero ser pimp. O que é que um pimp faz? O pimp tem coragem de matar o gigante. Vamos embora. O pimp tem que ser inteligente. O pimp tem que andar como fosse pimp. Ah, então, uma das primeiras características é ter coragem. Ou a gente tem coragem, ou a gente fica na mesmice. Para mudar a vida, tem que ter coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Não tenha medo, tenha fé. Deus é contigo. Deus é contigo. Obrigado.